JORNAL FLIPE FLOTE! O desenho animado nasce de uma ideia e ganha corpo com um roteiro. Uma boa história é um bom início para um bom filme! Sim! E para entender um pouco mais dessa etapa tão crucial para uma obra audiovisual... Nós fomos até um workshop! Com uma especialista no assunto... Jean Anne Wright! Olá, eu sou Jean Anne Wright. E eu entrei na animação quase como um acidente. Eu recebeu um grande trabalho em writing e desenvolvimento... ...que é o que eu achei que eu fiz melhor do que draw. Então, eu fui para essa área mais... E eu escrevi para Hanna-Barbera. Eu escrevi para Filmation. E, depois que eu fiz isso... Eu realmente queria passar a informação que eu ganhei. Então, eu passei isso no meu livro... E eu escrevi sobre como você desenvolve os personagens... ...com que você escreveu um script... ...com que você escreveu um script... ...com que você escreveu um script... ...se que você escreveu um problema... ...com que você pode resolver os problemas. Eu acho que animation é importante... ... porque... ...tend-se a trazer a criança em todos nós. Nós tend-se a trazer a tempo em nossas vidas... ...que era simples... ...e mais divertido... ...e a tempo em que nós podemos lembrar. ...e a animação, na minha mente... ...não traz os mundos da fantasia... ...não nos permite usar a nossa imaginação... ...in maneiras que o filme de live não faz. É divertido. É divertido. E, às vezes, toca o nosso coração. E eu acho que isso é algo que todos precisamos e amamos. É, e para saber mais como escrever para a animação... ...nós incrementamos essa discussão. Promovemos um debate-papo... ...entre os participantes do... ...workshop... ...de... ...GAME... ...AND... ...RIDE. Nossa, deu cãibra agora. É, mas eu quero ver essa discussão. Sim. Qual a melhor forma de começar uma série de animação? O primeiro episódio. O que é ideal ter nesse primeiro episódio? O primeiro episódio é o episódio piloto... ...e ele conta, talvez, algumas das histórias... ...como que os personagens são. Talvez ele mostra algumas das relações... ...entre os personagens. Definitivamente o herói... ...e os personagens principais... ...o vilão. E você precisaria ter uma ideia... ...de o que a série vai ser. Você falou muito da importância do vilão. Então, eu queria saber quais os elementos... ...para criar, assim, um bom vilão. Aquilo que vai realmente causar frenesi na história. E aí eu vou encaixar aí uma outra pergunta também. Se é possível criar uma história com a atenção necessária... ...uma história sem vilões. Muitas das séries hoje... ...muitas pessoas são bons e ruins... ...muitas pessoas... ...muitas pessoas são difíceis... ...muitas vezes. A principal coisa é a conflitação. Você precisa de conflitação entre os personagens. Há muitas maneiras para começar a script... ... mas uma maneira é com a comédia. Você pode começar com uma gaga... ... e os personagens conflitos... ...in aquele gaga... ... e você pode começar com a ação... ... em que... ... há uma corrida... ... ou algo muito emocionante... ... acontecendo logo. Ou você pode começar... ... com algo entre os dois personagens... ... e logo em que nós descobrimos... ... a emoção. Qual o número máximo de protagonistas dentro de uma série de televisão? Eu não acho que há nenhuma regra... ... sobre quantos heróis a ter. Normalmente, um herói... ... deveria ser o herói principal... ... mas... ... se você precisa mais do que um... ... para contar sua história... ... isso é tudo bem. A grande questão que acho que dói muito... ... muitos produtores de... ... de literatura ou animação... ... é poder produzir uma animação... ... que não seja só uma diversão... ... que levante um questionamento... ... algo mais profundo... ... e eu sinto que às vezes o mercado... ... é avesso um pouco a isso... ... porque é difícil tratar disso. Eu queria saber justamente... ... se isso é um trunfo... ... se isso pode ser algo bom... ... ou se é um revés. Em termos de vender algo... ... que é só duro entertainment... ... as opposed... ... de ajudar crianças... ...las com seus problemas... ... Captainão em um... ... educacional... ... as crianças tendem... ... as coisas합adoras... ... são mais legal... ... as coisas que são relaxantes... ... e as coisas brumas... ... e as coisas приходistas... ... e são legal... e é um pouco mais difícil ter números grandes de crianças assistindo os programas de issues. E isso é... para apresentar e tentar vender esse produto. Então, eu queria saber a importância da empatia e da identificação do personagem principal para o projeto e dessa questão dentro do relacionamento dos personagens. Tipo, valorização do personagem principal através dos personagens secundários. Para dar o tipo de características humanas que nós gostamos em nossos amigos. Nós gostamos da pessoa, principalmente se ele tem uma pequena culpa que nós não gostamos tão bem. Então, é tentar fazer os personagens realmente humanos. E em termos dos outros personagens, eles precisam de se relacionar como você pode se relacionar com um amigo que é assim. É apenas como a vida real, de muitas maneiras. Você quer fazer os seus personagens não estereotipos reales. Você quer fazer eles um pouco originais. E você quer fazer eles humanos. A gente tem dois livros de animação publicados. No primeiro, ela fala da arte do ofício e dos negócios de desenho animado. No seu segundo livro, dá informações, exercícios e conselhos para a dublagem de animação. Ah, esse livro é muito bom. Eu já terminei de ler, sim, e aprendi altos truques de dublagem. Ah, é? Então, eu falarei em javanês e você, dubla. Claro, está topado. Eu vou mostrar pra você quem é o melhor por aqui. Então, lá vai. Ah, é claro que o melhor por aqui é você, Flip. Eu sou só um rato à esquerda. Eu sou o melhor. Eu sou o melhor por aqui. Eu sou o melhor por aqui. Obrigado.